Oi, sim, eu não posso fazer esquema no sorteio, o pessoal tá participando, olha só cara, olha aqui, o programa Sem Noção de Volta começando, pegou o áudio que eu tava falando, o pessoal ligou, não pegou? Não? Então tá bom, pegou? Não pegou nada, mentira, tô brincando, cara, esse telefone não funciona, olha aqui ó, vou mostrar porque esse dia quase me bateram ali na rua, não funciona esse telefone, tá, mentira minha, quase me bateram na fruteira ali, eu fui comprar uma banana ali pra dar pro Alex e daí a mulher me xingou, que era jabá e tal, que era jabá, não sei o que, não é, tá aqui os nomes aqui ó, vou sortear, lembrando que teve 70 e poucos compartilhamentos, eu acho, e muita gente não tá participando aqui porque não aparecia o nome, quando eu fui pegar os nomes, lá não aparecia o nome, porque a pessoa sorteou em modo privado, eu não consigo ver o nome da pessoa que sorteou, então muita gente compartilhou, só que em modo privado, então não conseguia ver ali o nome da pessoa pra botar nos papeizinhos então, mas tem aproximadamente 50 nomes ali que estão concorrendo, boa sorte pra galera que compartilhou e mais sortudo ainda pra quem vai ganhar, porque esse truque aqui, cara, eu ouvi falar, esse dia me falaram, ô cara, esse truque do Fiore aí tá despontando, fora do Rio Grande do Sul e tá em todo lugar aí, os caras tão levando fé porque a coisa é boa. Eu quero mandar um abraço aqui ó, aquela ansiedade pra chegar 20 e 30, a Gabriela Melo mandou um abraço, mandou um recado aqui pra gente que tá ansiosa pro sorteio, ô Gabriela, então, tomara que tu ganhe, tomara que tu ganhe esse truque aí, se não ganhar, fala com o Fiore aí, eu acho que dá pra trocar uma ideia com ele, de repente, né, faz um precinho camarada, ah, me comovi com a tua situação, vou fazer, vou dar 0,50% de desconto, 0, não sei quantos porcentos de desconto, e te manda aí pra tua casa, lembrando que eu não sei como é que a gente vai fazer pra enviar isso aqui se alguém de São Paulo ganhar, né, dá-se um jeito, é pesado isso aqui, vai dar um monte de correr, ainda não temos dinheiro aqui, fizemos uma vaquinha e mandamos, nós vamos um jeito. Tá, cara, então a galera dando feedback, eu queria te fazer uma pergunta, que eu sei o que você fazia pro DJ, cara, tu falou assim ó, lá na festa anos 80, 90 e 2 mil, daí vamos supor que tenha na pista de dança lá 350 pessoas dançando, curtindo o som, tu começou o teu set list, não sei se fala assim, teu set, teu set começou nos anos 80, 80, tocou 2, 3 anos 80, 4, 5, sei lá, foi pros anos 90, tocou ali um Nirvana, com uma batida ali, pá, não sei o que, daqui um pouco, pum, foi pros anos 2000, só que tu notou, tá, o DJ tá ali, né? Certo. Eu sou músico, né, cara, eu toco em banda, eu sei que a galera tá ali, se tá curtindo ou não tá, que som que eles gostaram ou não gostaram, o DJ tem certeza que sim também, só que tu notou a festa é 80, 90 e 2 mil, só que tu notou, cara, que o pessoal dos 300 e pouco que estão ali na pista, são totalmente anos 80. Totalmente 80. É, tu volta pros anos 80 e fica por ali, ou tu continua teu, porque de repente tem 300 e pouco, mas tem 3, 4 que gosta dos anos 2000, né? Como é que funciona esse feeling ali na hora, cara? Legal, é exatamente essa palavra, cara, feeling, o DJ tem que ter o feeling... Olha aqui, eu tô me ligando em São Paulo, não, mostra aqui, vou atender, vou atender. 0, 21, mostra aqui, Vanderlei. Tô me ligando em São Paulo, mostra rapidinho, senão vai cair. Rápido, rápido, cara. Olha lá, ó, 21, vou atender. É Rio de Janeiro? Alô? Alô? Caiu. Desligado, é do presídio de Vanderlei. Não, mas fica uma falta de respeito, cara, atender o telefone na hora do troço, velho. Não, é uma barbaridade. É a história que tu falou, a palavra certa é o feeling, o cara. O cara tem que saber navegar, então, entre esses 80, 90 e 2000 e deixar o máximo do público que tá dançando lá, se forem 3, 5, 10 ou 100 mil pessoas, agraciadas com o tipo de música que eles querem ouvir. É um público diferenciado, é um público que tem um pouco mais de paciência pra ouvir uma música, ou seja, tu toca uma do 80, uma do 90, daqui a pouco tu volta o 80 e por consequência vai voltar, de repente num ritmo diferente, o cara tá escutando a música dele ou tá escutando uma que ele ia querer escutar também e acaba esquecendo e acaba entrando na vibe e a noite flui e quando o cara vê, tá tudo legal. Mas essa é a história, o cara tem que ter o feeling pra... Tem que sentir, né? Tem que sentir. Eu já fui em festa, cara. Eu já fui numa festa, na verdade não era numa festa, era num casamento. Sim. Que tinha uma pistinha de dança ali e tal. E daí o cara, perguntei, olha cara, o cara vai botar um som bem variado, assim. Vai começar nos anos 80 e vai vir até os dias de hoje. Certo. Ah, legal. Só que, cara, como eu digo, tem profissionais e profissionais, né? O cara era profissional, mas de repente, claro que tem um profissional bom e ruim, né? Eu não gostei, cara, da festa porque é o seguinte, ele deixava um trechinho de cada música, cara, mas muito pequeno. Ele ia do início da música até o refrão, tocava o refrão, pum, já passava pro outro. Quando tu começava, eu até ouvi um senhor chegando no DJ e falou assim, bah, mas deixa um pouco da música, velho. É a síndrome do DJ com ejaculação precoce, exatamente. Tem isso? É, tem isso, tem isso. Na verdade, hoje em dia até tem bastante gente fazendo festa retrô, 80, 90, 2000, no Vale dos Sinos, em toda a grande Porto Alegre. Só que a história de... e que a grande repercussão se dá e que o pessoal vem conversar comigo e veio te dar o feedback também, que tu acabou de citar, e os ouvintes vão concordar, quem está nos assistindo vai concordar, telespectadores, bonita palavra, vai acabar concordando, é que nada melhor de quem realmente vivenciou a época, pra poder passar esse feedback total. Hoje tem muita gente que está fazendo, mas não vivenciou a época. Está fazendo pela moda. Está falando pela moda. Na verdade, a gente gosta e faz por... Som que tu gosta de ouvir, né? De coração. Isso que é o mais bonito, né? E aí transmite toda essa paixão pra pista e acaba fluindo e fazendo com que a festa seja maravilhosa, cara. Que massa, cara. Olha só quem chegou agora. Eu estou com o DJ Gustavo S. mesmo que o DJ Lula lá atrás, cara. Exatamente. Era um dos primórdios aí, dos primórdios da discotecagem aqui de Novo Hamburgo. O cara estava nativa já e seguiu dando curso, dando aula. Isso ainda. Já esteve em São Paulo, já esteve em vários lugares até do mundo, já saiu fora daqui. Já, já. E é um prazer a gente receber essa galera representando esse lado da arte e da música, né? Que legal. Muita gente não considera um DJ um cara da música. Mas como que não, né, cara? Tem que ter sentimento, tem que trabalhar pra fazer o som. Então eu considero um cara da música também. Olha só, lembrando que no final do programa tem sorteio aqui do truque da Pipe Trucks, lá do meu amigo Eduardo Fiore. O Fiore, também uma lenda também no skate. Um abraço pra Turquinha que esteve aqui. É patrocinada por essa marca aqui. É um cara que é um empreendedor aqui da nossa cidade. A nossa cidade que lá na década de 80 e 90 era um referencial no skate. Verdade. Então pra quem está aí em São Paulo, Novo Hamburgo, acolhia skatistas do mundo e de São Paulo e do Rio de Janeiro, os melhores vieram participar aqui perto da minha casa. Campeonatos. Há poucos isso, há poucos, sei lá, um quilômetro daqui, numa praça aqui, em 1988, se eu não me engano, 87, 88, tivemos um grande campeonato aqui. Eu vi os melhores aqui andando. Verdade. Então, é um cara que lá atrás ele teve essa visão e chegou aqui a concretizar esse sonho e hoje ele está enxergando novos talentos que daí pra frente vão perpetuar o skate, que é um grande esporte. Olha aqui, eu tenho que mandar um recado no WhatsApp aqui, a galera me mandando aqui, deixa eu falar aqui. Manda aí. Tá rolando a nossa música, como é que é? Tá rolando nossa música em Novo Hamburgo, no Centro de Cultura, tem muita gente boa tocando lá. É verdade. Então, Novo Hamburgo... Vamos fazer com que Novo Hamburgo volte. Volte, exatamente. Aos áureos tempos da cultura. Aos áureos tempos da cultura. E a gente torce por isso, viu, Evandro? Valeu pela audiência. E, cara... A gente faz a nossa parte, né? Isso aí. Eu quero falar o seguinte, ó, tu tem tua produção, tua produção deixou um material aqui com a gente, né? Certo. Vamos mostrar o que a gente tem aí, Pedro? Mostra, são algumas imagens da festa do dia 10. Vamos ver, então. E volto a dizer, tem a segunda edição no dia 17, sábado agora, e eu estou com um projeto paralelo também, Pavo. Que é no Pub Novo Hamburgo, Pub Plano A. Um forte abraço para o pessoal do Plano A, agora está trabalhando, mas está na audiência também. O Edson e também a Simone. Esse aqui é o teu, na imagem, é o teu cantinho lá. Isso, é o cantinho da maldade, né? Sim. No Plano A, no Pub, eu também faço. Hoje de noite eu estou indo para lá, depois do programa, fazendo um som retrô. Onde é que é o Plano A, cara? É, na rua Jabuti 414. Onde fica, Jorge? Lá no bairro São Jorge. Bairro São Jorge, ó, cara. Isso, perto do alternativo lá, cara. Que massa, cara. É, perto do alternativo. E de quarta, domingo eu estou lá, menos os sábados, que eu estou na pista underground. Sábado até começo fazendo um sonzinho lá e depois vou para o underground. E cada noite, uma noite diferente, né? Uma proposta diferente. Tem a noite do sertanejo, tem a noite do retrô, que eu faço parte. Tem até um monitor antigo lá atrás. É, olha só. Olha que legal, cara. É, quando eu te falei, é a história da parte temática da festa, né? Que massa. Uma TV antiga ali também. Isso, exatamente. Claro, aí a gente não tem a mesma ambiência, porque é uma foto, né? É, exatamente. Tem a luz, tal, tudo, né? É, tem a luz, claro, claro. Mas toda semana, toda festa é uma decoração diferente, etc. Para encher o olho do público mesmo, para o cara se sentir em casa e na época. Que legal. Muito massa. Olha aqui, o pessoal está perguntando se também ficam te pedindo Raul. Toca, Raul? Toca. Toca, né? Claro que sim. Quem toca do Raul a... Metamorfose Ambulante. Metamorfose Ambulante. O Rock das Aranhas. Rock das Aranhas, que é mais ajudadinho ali, né? Que massa. Então, cara, um abraço para a galera do Guarani que está assistindo em peso aqui. Isso, forte abraço a todos. Deixa eu ver aqui, ó. Daí, Pablo. É o Fiore. Tem até mina de Sampa. Ah, tá, cara. Está votando aqui pelo WhatsApp, ó. Tem até uma mina de Sampa ansiosa para ganhar o Pipe. Os Pipe. Olha aqui, a Gabriela Mello mandou aqui pelo WhatsApp para a gente. Estou ligado, velho. Estou ligado. Que show. Parabéns aí para o DJ. O Evandro está mandando. Obrigado, Evandro. E aqui, ó. Como é que é? Ah, tá. Eu tenho que ler as coisas que a mulher... Deixa eu mandar um abraço especial, Pablo. Se eu não leio que as coisas que a minha mulher manda, eu nem entro depois dela na casa. Ah, é? Tem isso? Tem. Vai lá. Deixa eu mandar um abraço especial para um bruxo também, que é DJ. Vamos lá. Délio DJ hoje. Délio? Délio. 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 É o DJ da pista eletrônica, aos sábados. Está na audiência? Deve estar. Deve estar. Deve estar. Então, forte abraço, meu velho. Tudo de ponta de aniversário hoje. Não vou dizer a idade que não fica feio, né? Felicidade. Dinossauro não faz tempo. Não faz idade. Não faz. Pula. Já vai pulando. Então, abraço para o Délio DJ da pista eletrônica. Isso. Forte abraço, meu irmão. Está levando, né, cara? Pista eletrônica é bomba. Bomba. Bomba sim. Olha aqui, então. Quando tu dizer para focar em mim, ela mandou uma foto aqui. Ah, tá. Ela leu aqui. Tu nunca ficou com ninguém, né? Quando eu falei que eu não ficava com as pessoas. Minha mulher mandando essa mensagem aqui. Eu tenho que ler da minha mulher a mensagem. Lê, lê, lê. Tu nunca ficou com ninguém assim como... Ah, tá. Tá bom. Valeu. Não, eu vou ler. Eu vou ler isso aqui. Ela mandou o seguinte, ó. Tá bom, então. Tu nunca ficou com ninguém assim como eu também não vi o Nudes do Paulo Zulu. Tá bom. Mas que barro. Tu viu? Eu tenho que ler isso aqui. Se não ler, não entra. Em rede nacional, porque tem gente em São Paulo vindo. Sim, em São Paulo, claro. Estou passando vergonha aqui. Tu está rindo do quê, Vanderlei? O que tu está rindo? Hã? Está rindo. Aham. Tá bom. Cara, o que tu está parado aí, Vanderlei? Eu quero saber. Está na hora de acabar já o programa? Sério? Tá, tu está brincando, cara. Tá, então é o seguinte, ó. Quero mandar um abraço muito especial para o Lucas, cara. O Lucas Malma, para o Felipe Malma, para o Samuel Quintana, gurizada que... Ah, sem palavras, não tem o que falar. Lucas Malma, meu grande amigo, futuro fotógrafo, cinegrafista, videomaker. Fala outra coisa aí. Isso aí. Tudo de bom. Tudo de bom. Cara, vamos para o sorteio. Vamos lá. Foca aqui. Tu vai sortear. Vamos abrir o Tapo Her aqui. Olha só, deixa eu aproveitar, enquanto tu vai sacudindo a urna aí do Tapo Her. Amanhã no Pub Plano A, junto comigo, discotecando, vai estar Cate e Rafael, tá? Caipirinha em dobro. Cate e Rafael, a gente espera aqui. É. Caipirinha em dobro, então, das 8 da noite até as 11 horas. E os... Vamos fazer assim, ó. Cinco primeiros que, na sequência, colocarem Plano A no WhatsApp. Quem mandava pelo WhatsApp, Plano A, Plano A, tá levando o ingresso liberado e Caipirinha em dobro das 8 às 23 lá no Plano A. Tem certeza, meu? Tenho. Em dobro das 8 às 11. É, mas é a proposta da casa. Então tá Plano A, liga 9991-92, diz eu quero. Meu Deus, já mandou um aqui. O Goiabando já ganhou, ele é negavéia. Vai devagar, bicho. Plano A. Vamos lá. Só chegar lá na manhã de noite, na portaria e apresentar... Tu mesmo diz o nome. Quer mostrar ali? Mostra ali, mostra ali. Ó. Putz, caiu no chão lá. Não, faz mal. Mais aqui, ó. Pegar ou não? Ah, que barbaridade. Vamos de novo? Vamos de novo? O cara tá reclamando lá. Ah, quer ver que meu nome caiu no chão. Bota de novo. Ó, ó. Tá, pronto. Olha a câmera aí, hein, bicho. Olha isso. Vamos ver quem foi. Não, não, não. Pode desfocar assim, o cara vai achar que ele puxou da manga outro nome, cara. Tá abrindo, não faz mal. Aqui, ó. Quem levou o truque aí foi o nosso telespectador Douglas Nunes. Douglas Nunes. Mas, ah, Douglas, aí, ó, bicho. Mostra aí, Vanderlei. Só pra provar que é, né, cara? Douglas Nunes. Aí, Douglas. Putz, agora vai ser complicado. Deixa aí. Aí, ó. Douglas Nunes. Douglas Nunes. Mas, ah, parabéns, Douglas. Depois nós vamos procurar ali, nós vamos publicar o nome da pessoa. Se tu mora aqui em Novo Hamburgo, Douglas, se tiver na audiência, pode vir pegar aqui na TV. Se tu não mora em Novo Hamburgo, eu vou, depois a gente vai, a produção do programa vai olhar no Facebook ali, da onde tu é, e vai entrar em contato contigo por inbox pra ver como a gente faz pra te entregar. Se tu não for de Novo Hamburgo, a gente dá um jeito. E se tu for de Novo Hamburgo, vai estar aqui na TV Novo Hamburgo, na Rua Santa Sofia, número 140. O programa acabou, bicho. Beleza. Tá? Eu quero te agradecer mais uma vez. E eu que... Grande parceria. E vou fazer o... Vou botar uma pilha nega velha pra nós ir lá na... Cara... Sempre bem-vindo. Vai ter coisa em dobro lá, depois o cara vai? Não, pra ti tem até triplo. Tá bom. Meu, muito obrigado. Tá aí o espaço pra ti. Não, e agradecer a audiência, a paciência de todo mundo. E voltar a dizer, de quarta a domingo, então, no Plano A, a partir das 8 horas, sempre fazendo uma festinha diferente. Sábado, sábado, Pista Underground, BNZ, 80, 90 e 2 mil. Os bons anos estão de volta. Isso aí. Então tá, a gente fica por aqui, voltamos na terça-feira. Na terça-feira não sei o que é que vem. Deixa eu ler aqui. Putz, cara, eu não vou achar. Tá, tô voltando a dizer o que foi. Terça-feira é feriado? Terça-feira é feriado. Não tem programa? Ah, sim, vocês me avisam agora. Tá bom. Terça-feira. Pode vir, vai ter. Não sei, agora não quero mais fazer. Terça-feira é feriado, 20 de setembro. Oi, eu vim ter... De setembro... Coisa linda. O precursor... Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri